Então tá aí galera, o nosso garoto prodígio Olha aí como que ele já tá, ó Aí já sentiu a presença dela Aí ó, dando aquele voo, né, do acasalamento Vamos Xingu, vamos Xingu Vamos Nilo Vamos Xingu, vamos rapaz Olha aí, coisa linda Aí já é o comportamento do acasalamento Ele passou a semana todinha nesse passeador Nesse quarto Esse quarto aqui é o lugar da concentração É o lugar onde a ave, ela fica preparada pra puxada Como eu tô focado no Xingu Essa semana eu desci o Bitcoin Passei o Xingu pra esse passeador Pra ele já ir pegando já um preparo físico melhor E aqui também ele fica mais concentrado Né Então tá aí ó O Xingu tá aí, olha aí o comportamento dele E a fêmea e a fêmea crônica Eu tinha botado ela aqui Mas pra não correr risco dele pegar e ver ela Eu coloquei ela aqui ó E fora Sexta-feira Tá vendo aí? Aí eles vão ficar em sintonia aí ó Ela aqui fora machiando, pistando E ele lá dentro E ele lá dentro só Em sintonia com ela durante o dia Aí o que nós vamos fazer amanhã Que já é a segunda parte Nós vamos entrar com ela aqui dentro Porém encapada E ele já na gaiola dele de torneio Também encapada A gente vai botar as estacas aqui Todos dois encapados sem ver Beleza galera? Tamo junto Um forte abraço a todos aí Que Deus abençoe Deus abençoe